Hoje eu vou falar de outro vagabundo chamado Roberto Trípoli, e aqui eu já faço uma meia-culpa porque, infelizmente, eu dei meu voto em 2008 pra esse vagabundo, então eu vou fazer esse vídeo pra nunca mais avisar as pessoas, pra nunca mais votar nesse vagabundo. Veja aqui a ficha de 2008, né? Esse aqui é um pouco mais evoluído que a mulher pera, ele tem ensino médio completo, então parabéns, né? Não fez mais do que sua obrigação. E a declaração de bens de 2008, ó, veja só, o sujeito tem 2 milhões de reais em bens declarados, né? Gosta aí de um carro bem caro, né? 124 mil, 63 mil, tem muitas heranças, não sei o quê, nada contra ter bens, né? Nada contra tudo que você pode usufruir com o seu dinheiro, mas as custas do dinheiro da população é muito fácil. É por isso que eu chamo todos esses candidatos de vagabundos, porque eles querem fazer carreira política, sendo mantidos, mamando, né? As custas do nosso trabalho, afinal, imposto nada mais é do que roubo. Então, aqui a ficha dele de 2012, né? Continua a mesma coisa, né? Não evoluiu nada, ensino médio completo, sujeito agora, de repente, tem pouco menos de 300 mil reais de bens declarados. Não sei o que houve com os 2 milhões, mas enfim, tá aí, né? Então eu vou te falar por que você não deve votar em Roberto Trípoli. Primeiro, ele foi um dos responsáveis por aumentar o salário do Caçado dos secretários, né? E a prova está aqui, ó. Toda a mobilização ocorreu após o presidente da Câmara e líder do governo, né? Do Caçado, um dos piores prefeitos que São Paulo teve, Roberto Trípoli, votarem de uma audiência às pressas com o Caçado na sede da Prefeitura. E aí eles votaram tudo rapidamente, né? Pra não ter impedimento depois jurídico. Ou seja, esse aí, Roberto Trípoli, tá bem interessado em atender aí o que a Prefeitura quer. Deveria cumprir seu papel como vereador e fiscalizar a Prefeitura, mas não, ele tá simplesmente colaborando. Aí, como se não bastasse, né, esse aumento exorbitante aí que ele deu pro Caçado e pra todo mundo, ajudou a aprovar aí a sessão de terreno público para um outro vagabundo chamado Lula, né? Pra construção do Instituto Lula. Está aí, ó, o vídeo que eu fiz com os 40 ladrões de São Paulo, inclusive, né, Roberto Trípoli. É por esse e outros motivos que você não deve votar. E, pra piorar, veja a arrogância, veja esse vídeo aqui, do canal Nas Ruas, onde ele agrediu aí o Marcelo Reis, né, do Revoltados Online. Ou seja, um vereador aí que não está na Câmara pra representar ninguém, né, e não aceita protesto, não aceita crítica e contestação. Então, dane-se esse cara. O sujeito se orgulha no seu site de estar exercendo o quinto mandato? Caramba! Isso é um atestado completo de vagabundagem. O sujeito... Você conhece alguém que completou o ensino médio e fica milionário? Na política é super fácil. E outra, né, o sujeito, ele constantemente quer ser reeleito pro resto da vida, porque é muito fácil. Você pode aumentar o seu salário, né, e a gente, os idiotas, né, trabalhando cinco meses do ano pra pagar o salário desse sujeito. E agora, né, o pior de tudo, ao menos na minha opinião, ele se orgulha de ter sido responsável aqui pela construção do primeiro hospital público veterinário. Pois bem, a prefeitura tá gastando 600 mil reais por mês pra manter esse hospital público veterinário em convênio com uma associação de veterinários. O detalhe é que só beneficia quem estiver inscrito em um programa que tem um benefício social, né, Bolsa Família, o que for, e nós, os trouxas, né, o resto da população, a gente paga pra tratar esses cachorros e gatos. Nada contra cães e gatos, todo mundo sabe aí que eu adoro os animais. Agora, fazer socialismo dessa forma, péssimo, né, você não tem que fazer. Em vez disso, você tem que lutar pela redução de impostos, pras pessoas terem serviços melhores a preços mais baratos, e elas terem mais dinheiro. Por que que não luta pela redução do IPTU? Não. O idiota, ele quer dizer que graças a ele, né, graças ao mandato dele, é que foi conseguido isso. Pra quê? Pra beneficiar alguns poucos. Isso aí é uma das falhas da democracia. Ou seja, sujeito de forma populista, né, aproveita uma suposta aí demanda aí do mercado que não tá sendo atendida ou tá sendo dificultada pelo governo, e vai lá e faz, se passando pelo bom moço. Né, e muita gente cai nessa. Então, não votem nesse sujeito, porque a única coisa que ele tá fazendo é punir o seu bolso através de populismo e demagogia. Por isso que eu não voto em Roberto Trípoli. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.